Bom dia! Que a alegria do Espírito Santo hoje adentre o seu coração. Que você se sinta amado como você nunca se sentiu. Que a presença de Deus seja derramada sobre a sua vida de uma forma sobrenatural. Que você possa se lembrar o quão especial e importante você é para Deus. Deus, independente dos seus erros, das suas imperfeições, Ele continua amando você. Por isso que a misericórdia dEle se renova sobre a sua vida amanhã, após amanhã. Hoje é sábado, 13 de janeiro de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Ruda e eu trago para você a Palavra do Dia. E hoje à noite é a nossa segunda noite. Seminário com o Espírito Santo na Comunidade Evangélica El Elyon. Na Rua Santa Amélia 516, Bragança Paulista. E eu espero você, 19 horas, telefone para a informação 011-95-775-8777. Salmo 144 diz assim. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, auto-retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, quem é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fomegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as tuas mãos desde o alto. Livra-me. Arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Cuja boca fala a vaidade é a sua mão direita e a destra de falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o saltério instrumento de dez cordas, te cantarei louvores. A ti que das a salvação aos reis e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna. Livra-me. Tira-me das mãos dos filhos estranhos cuja boca fala vaidade. E a sua mão direita é a destra de iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio. Para que as nossas dispensas se encham de todo provimento. Para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas. Para que os nossos bois sejam fortes. Para o trabalho. Para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado o povo a qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Esse salmo é um salmo maravilhoso. Onde o salmista começa exaltando o nome do Senhor. Ele vai declarar que o nosso Deus é aquele que ensina as nossas mãos para peleja. Se você observar, cada luta que você já travou e venceu. Não foi pela sua própria força. Mas simplesmente pelo poder de Deus que se manifesta sobre a sua vida. Ele adestra os teus dedos para a guerra. Quando o salmista diz isso, ele não está falando de guerras materiais. Mas ele está falando de guerras espirituais. Onde as minhas mãos são erguidas. E eu declaro através da minha fé e de um ato de reconhecimento do poder de Deus sobre a minha vida. Que ele é o Senhor e que a sua benignidade dura para sempre. Quando nós colocamos em Deus a nossa esperança. Quando fazemos dele o nosso alto refúgio. Ele se torna o nosso libertador. Ele é o nosso protetor contra todas as achamãs do adversário. É ele que nos esconde à sombra das suas asas. E impede que os nossos inimigos nos arrebate e nos lance para fora da presença de Deus. Somos conhecidos por sermos fortes. Por não desistirmos. Somos conhecidos por não entregarmos os nossos pontos. Somos conhecidos por não pedir misericórdia aos nossos inimigos. Mas por declarar que o nosso Redentor vive. E que a vitória sobre nós ou para nós. A vitória para nós é garantida. Através daquele que está sobre a nossa vida. E o nome dele é sobre todo o nome. O salmista vai questionar algo com Deus. Ele vai perguntar ao Senhor. Quem sou eu? Ou quem é o homem? Para que o Senhor se lembre dele. Na verdade nós não somos nada. Mas o Senhor cuida de nós. Veja que nós somos seres tão insignificantes. Somos feitos do pó. Ao pó nós retornamos. Mas ainda assim o Senhor para para ouvir a nossa oração. Para para ouvir a nossa voz. Para para ouvir nossas petições. Ele nos ama do jeito que nós somos. Apesar dos nossos erros. Deus sabe que nós somos passageiros. Somos como uma folha seca. A gente vem nesse mundo. Vive um pouco. E logo somos levados pela morte. Onde o sopro de vida é retirado. E é levado de volta para Deus. Mas ainda assim. A vida que nós passamos aqui na terra. É válida e muito importante. Porque carregamos dentro de nós o sopro do Espírito Santo. Carregamos dentro de nós a promessa de vitória. Carregamos dentro de nós a unção de Deus. Que está sobre nossas vidas todos os dias. Garantindo que eu e você. Cheguemos do outro lado do mar. E alcancemos vitória. Ele diz assim. Senhor. Se tu quiseres tu pode baixar os céus. Toca os montes e eles vão incendiar. Estenda as tuas mãos Senhor. Faz coisas grandes sobre a minha vida. Me tira do meio das muitas águas. E das mãos dos filhos estranhos. Essa manhã quero profetizar sobre a tua vida. Que o Senhor Deus está te tirando do meio das muitas águas. Do meio das tribulações. Das lutas. Das guerras. E Ele está te levando para um lugar de tranquilidade. De amor. E de paz. Onde você vai cantar um cântico novo. Onde os seus lábios terão prazer em declarar que o Senhor é o teu Deus. Ele te livra dessa manhã. Ele te livra nesta manhã. De toda a arquitetura do inimigo contra você. E Ele manda te dizer que Ele está te trazendo a paz. Olha. Tuas dispensas vão ser cheias. Deus vai encher o teu celeiro. Os teus rebanhos vão produzir. Algumas pessoas que me escutam agora. Estão com problemas nas suas contas bancárias. Mas o Senhor me manda te dizer que Ele é o Deus de providência. Ele vai suprir as tuas necessidades. Deus vai te surpreender com um valor tão alto na tua conta bancária. Que você vai dizer, Deus, de onde veio? E você vai lembrar dessa palavra. Deus manda te dizer, sou eu que estou bradando na terra ao teu favor. Tua dispensa vai ser cheia. Teus animais vão ser fortes. Teu emprego vai ser próspero. Tua empresa vai crescer. Teu trabalho vai prosperar. E você vai glorificar o nome do Senhor. Bem-aventurado são as pessoas que recebem essa palavra. E bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. E esse povo somos eu e você. Por isso que nós estamos de pé. Declaramos que o nosso Redentor vive. E nele e com ele somos mais que vencedor. Amado e querido Jesus. Obrigada porque nessa manhã podemos te adorar. Podemos te exaltar. Podemos bendizer o teu santo nome e viver o que tu tens de melhor pra nós. Cura, Senhor, as nossas almas, nossas aflições. Levanta-nos, Pai. Tira-nos do pó. Ergue-nos. Nos coloca de pé. E segura nas nossas mãos. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pra você que quer levar o seminário com o Espírito Santo pra o seu estado. Pra sua família, pra sua casa, pra sua igreja. Entre em contato agora mesmo. No 0849-9807-8419. E eu quero hoje, através desse áudio. Autorizar a todas as rádios do Brasil. Que quiserem compartilhar a palavra do dia. Ganhar vidas comigo. Alcançar pessoas aflitas e necessitadas. Vocês têm liberdade para compartilhar esse áudio. Vamos fazer a obra do Senhor. E vamos ajudar pessoas que precisam da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que lhe faça resplandecer o rosto dele sobre você. E te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na palavra do dia.